Vai ter um evento na minha casa, churrascada, cervejada, a piscina é liberada Mas tem que nadar pelada, nada pelada Tem cachaça pra beber, e tem carne pra comer E novenal de tudo, todo mundo vai fuder Festa do Lindão, tudo é boa, remolera, passa fome Festa do Lindão, tudo é boa, remolera, passa fome Onde adianta tu come a linguiça, e de noite a linguiça te come Onde adianta tu come a linguiça, e de noite a linguiça te come Ele não Bota na boca Bota na boca Ele dá, ele dá, ele dá Ele dá, ele dá Pirunela Passa a buceta na pica Aê Lindão, gordo essa, gordo essa, gordo essa Passa a buceta na pica Eu sei o seguinte que ele dá o fosse foda Mas ele não é foda Ele é muito foda Tia jelidão Tia jelidão É um evento na minha casa, churrascada, cerveja, travessina liberada Mas tem que ir na chá pelada, tem cachaça pra beber E tem carne pra comer, e no final de todos, todo mundo vai foder Festa do Lidão, tudo é boa, remolera, faça fome Festa do Lidão, tudo é boa, remolera, faça fome Se dizia to corvo é lingué, hoje em noite é lingué, isso é tipo cor Se dizia to corvo é lingué, hoje em noite é lingué, isso é tipo cor Ele tá Botana 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 Bot Ele é down, ele é down, ele é down Piro nela, Piro nela, Piro nela, Piro nela, Piro nela, Piro nela, Piro nela Pachabucetana pica Pachabucetana pica Aí, lindó, gosta dessa, gosta dessa, gosta dessa Pachabucetana pica Passa, 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 passa Pachabucetana pica Pachabucetana pica Pachabucetana pica Pachabucetana pica É uma sécula de gelidão Que você foda Mas ele na foda Ele é muito foda De gelidão De Gelidão Escreve no bichender Pintura Vamos para a nossa Pintura Vamos para a nossa